Mais um vídeo para o nosso canal do youtube Helio Albuquerque A gente parou aqui e resolveu gravar Fazer um vídeo A gente está filmando aqui a roça de pasto Fazer um vídeo para o nosso canal Helio Albuquerque E lá na frente, a serra, vocês podem observar São cabinhos, cabinhos, cabinhos andropó A gente sempre está fazendo vídeos Da nossa região Em diversos lugares diferentes Nosso canal é um canal educativo Está aqui, filmar para ali também Pessoal, aí Que maravilha Nós estamos no Nordeste Brasileiro Sempre a gente está fazendo vídeo para o nosso canal Ele está aqui, filmando aqui uma roça de pasto Aqui, pasto andropó Esse cabinho Um cabinho que está do Ceará O pessoal planta muito aqui no Ceará Está aí, gente Vocês se não são inscritos, se inscreve no nosso canal Deixa aquele like E valeu, até o próximo vídeo Que Deus abençoe a todos Com muita paz e saúde E valeu, até o próximo vídeo Chuá E aí E aí Obrigado.